Música 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 Pela direita, ganha do beck E dá um toque sutil por cobertura Que golaço, 2 a 0 Vasco Edmundo Música 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 Edmundo arranca livre E define, 4 a 2 Música 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 34 E Edmundo de novo 5 a 0 Música 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 Falta com maestria Cobrada por Edmundo Música 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 Edmundo completa a goleada com um belo gol O décimo primeiro dele no brasileiro Final Música 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 E o Vasco começa cheio de gás 7 minutos o Indian lança Edmundo Ele engana Gotardo e chuta em pé direito Sem chance para o goleiro Gilmar Veja de novo o gol de Edmundo Música Música A torcida vascaína nem se avala Muito menos Edmundo E com esta ginga repetindo a categoria que esbanjou durante todo o campeonato Ele comprova ser o melhor de agora e o melhor da história O artilheiro com 29 gols tem a felicidade ao lado, a torcida ao redor e a gratidão lançada Música 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 O melhor está em campo Edmundo é liso Precisa de apenas um contra-ataque para abrir o coração vascaína Música 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 E aí